have something coming, essa expressão aqui, tá? Ela significa when someone deserves, deserves que é merecer, to be punished, né? Então, quando alguém merece uma punição por algo que essa pessoa fez. Então, tipo assim, ah, Josh had it coming. Ah, então o Josh mereceu. Então, o Josh fez alguma coisa para merecer a demissão, né? Ou merecer a punição que ele levou. Então, essa expressão, have something coming, é para falar de algo que a pessoa mereceu. Que a pessoa mereceu aquela punição, né? Fez por merecer num sentido negativo, né? A gente foi lá, fez merda e tomou o que merecia por ter feito aquela merda, né? Então, juntando tudo, você pode acreditar quando eu digo. Você pode acreditar na minha palavra. Your mother, então a sua mãe, had it coming. A sua mãe mereceu, a sua mãe fez por merecer o que aconteceu aqui hoje, né? Porque a Vernita foi uma das que colaborou com o ataque à Beatrix. Então, tinha essa vingança, né? Mas, claro, não era a intenção dela fazer na frente da criança, porque, né, traumatiza a criança. E aí E aí E aí